Rapidinho, vamos terminar com notícia. A polícia prendeu um homem por tentativa de feminicídio em Moita Bonita. Bota na tela. Um relacionamento pra lá de abusivo. Foram 22 anos convivendo sobre o mesmo teto, com muitas agressões. Assim, conviveu um casal na cidade de Malhador. Durante todo esse tempo, muitos problemas. Até que no início de outubro do ano passado, este homem resolveu agredir a mulher com vários golpes de faca. Depois disso, ela resolveu sair de casa. Voltou a morar com a mãe. Oito dias depois, ia saindo de casa, recebeu dois tiros nas costas. A polícia foi acionada e descobriu que os tiros foram disparados pelo ex-marido, descontente com a separação. A justiça decretou a prisão deste homem. Hoje, pela manhã, a delegada Mirna Mota, acompanhada de agentes policiais, conseguiram prender, na cidade de Malhador, este marido que, durante 22 anos, conviveu de forma abusiva, agredindo a sua mulher. Ela não aguentou mais. Resolveu denunciá-lo. E agora, ele está preso. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Valeu, Douglas Magalhães!